Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Kierini Vilar. Gratidão à TV Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Agradeço também a você que mais um dia, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja do Brasil, de onde for, que bom estarmos juntos em mais uma ocasião. Parando os nossos afazeres ou mesmo trabalhando e ouvindo, fazendo um exercício e ouvindo, praticando um esporte e ouvindo, seja a situação que for. Obrigado por permitir que por alguns minutos eu esteja em tua companhia. A frase de hoje é de Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 10, 2º, versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos, cada vez mais seja menos amado. Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Na pregação, eu estou reestudando o livro Paulo e Estevam. Um livro que eu procuro uma vez por ano ler, estudar, meditar, mas bem vagarosamente. Não é aquele livro que eu leio igual aos outros todos os dias, não. Então, estou em paz, pego uma página, medito, ali cada frase, ali cada pormenor, ali cada observação de Emmanuel. A gente precisa ficar digerindo, analisando. Eu já li, já reli aquele livro muitas vezes. Agora eu estou lendo com o olho do Espírito. Analisando, analisando, analisando o perfil de Paulo, analisando o perfil de Estevam, analisando o perfil de Pedro, o perfil de Barnabé, o perfil de Felipe, de João, de Tiago, de Ananias. E eu vejo o exemplo de Paulo como um exemplo que todos nós, os cristãos, deveríamos seguir. Paulo era um Espírito que não tinha medo do desafio. Paulo era um Espírito que não tinha medo da crítica, que não tinha medo de se reinventar, que não tinha tempo ruim. Era aquele Espírito sempre pronto para o trabalho. Dos 30 anos, como fala no livro Paulo e Estevam, até os 60 anos, quando ele desencarna, decapitado por ordem de Nero e executado pelos soldados pretorianos, durante 30 anos, 3 décadas, ele levou o Cristo sem medo de ser açoitado, rejeitado, esquecido, zombado. Ele fazia com amor, ouvia as pessoas, atendia as pessoas, falava de Jesus, aconselhava as pessoas. Ele estava com o tear dele durante o dia, e passava as pessoas na sua tenda, e ele convidava as pessoas para sentar. E ali trocava experiências. E ali ele falava com empolgação. Paulo falava com empolgação do Cristo. Paulo falava de Jesus com amor, com afeto. Hoje falamos do Cristo com desânimo. Hoje falamos do Cristo com cansaço, pesaroso, aquela dificuldade, aquela luta, aquele conflito. e Paulo falava com amor. Paulo falava com persistência no bem. Então, na propaganda da mensagem do Cristo, precisamos falar com alegria, com leveza, como Paulo fez a vida toda, colocando à frente a vontade do Cristo, e depois a sua própria vontade. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Legenda Adriana Zanotto Amém.